TAM 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 Meu super-herói Não tem capa vermelha, nem usa sua teia Meu super-herói Não tem arma secreta, nem máscara discreta Mas a sua identidade eu já conheço bem Pois quando a noite chega e ele então vem Num abraço apertado, carinho que me faz tão bem Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Pro meu pai, essa canção vai te mostrar Meu super-herói Não tem capa vermelha, nem usa sua teia Meu super-herói Não tem arma secreta, nem máscara discreta Mas a sua identidade eu já conheço bem Pois quando a noite chega e ele então vem Num abraço apertado, carinho que me faz tão bem Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Ah, eu tenho tanto amor pra dar O meu pai, essa canção vai te mostrar Um brinde aos pais que moldam o futuro com amor e dedicação Feliz Dia dos Pais Tchau, pessoal!